Olá, seres de luz, muito bem-vindo ao meu canal Ciganinha do Oriente Oficial. Para quem não me conhece, meu nome é Ana, tá? Vamos aqui a energia para a semana no amor, tá bom? Vamos ver aí o que a espiritualidade maior traz para a gente, qual é a mensagem aí do universo e da espiritualidade maior. Bom, a Ciganinha está pedindo para eu trocar o baralho, pelo baralho dela, que é ela que vai trazer a mensagem para vocês, tá? Então vamos ver aqui a mensagem da Ciganinha do Oriente para o amor. Dia 11 a 17, tá? Do dia 11 ao dia 17, no amor, tá bom? E a mensagem do universo. Então vamos lá, para você que é novo no meu canal, se inscreve, deixa o like, curte e compartilha, tá bom? Acesse as nossas redes sociais, o Instagram, arroba Ciganinha do Oriente Oficial, o nosso Facebook, onde sempre faço live e estou interagindo com vocês. Informações de consultas é pelo mensagem, tá? Ou pelo direct, nas nossas redes sociais, tá bom? A minha agenda para a previsão de 2020 já está aberta. Quem quiser deixar sugestões aí, né, de tema, é interessante, tá? Pode botar, de repente, se você for o escolhido da semana, pode ser que você ganhe comigo uma consulta. Mas para isso, você tem que estar tanto inscrito no meu canal, tá? Quanto seguindo uma das redes sociais, ou o Instagram, ou o Facebook, tá? Isso é verificado pelas minhas meninas, a Deia ou a Jana, tá bom? Seres de luz, então vamos lá para a energia no amor, para a semana do dia 11 ao dia 17 de novembro, tá bom? Vamos ver aí a mensagem da Ciganinha para vocês. Luz e paz, muito amor no coração, tá bom? Muita fé sempre. Agora vamos aqui a mensagem do universo. Luz e paz, muito amor no coração, tá bom? Para a semana, vamos ver se eles pulam alguma carta ou não, tá bom? Para o amor. Mensagem do universo para o amor. Pulou aqui uma carta, pulou duas. Energias boas, mas vamos lá. Vamos virar primeiro, para a gente entender a mensagem da Ciganinha no amor. Primeira carta é a carta do livro, né? Que fala aí de um amor recíproco, da espiritualidade, né? Um amor que vem aí pelo lado muito espiritual. Pode ser um encontro de almas que você vive com essa pessoa, né? Com esse amor. Para você que está conhecendo, né? Você está sentindo algo mais intenso. Ah, só tem uma semana, mas é muito intenso. É muito estranho, eu nunca senti isso por ninguém. Então, essa carta me fala de intensidade no amor. Ela fala de algo recíproco. Mas ela fala de uma dedicação maior entre vocês, né? Um contato maior, para que haja uma reciprocidade, tá? A carta da Foice, ela fala de cortes, né? Mas ela fala de transformação também. Ela fala para algumas pessoas aí uma reconciliação, né? Ela traz essa energia aí de transformação, né? De término, de separação, mas muito aqui nesse jogo do amor para a semana, eu sinto muito a transformação acontecendo, né? Então, se por um acaso você já está brigando com o seu love, com o seu amor, né? E já tem algo aí, energias não muito boas, a espiritualidade vem falando que ela vai ter transformações, tá? Então, você vai sentir que está acontecendo transformações, mudanças entre vocês, tá? Até porque depois veio a carta Dois Lírios, tá? Que traz energias aqui muito boas. Então, vamos lá, Zé de Luísa. Então, eu estava falando sobre essa carta aqui, que eu estou sentindo ela na energia do amor, né? É sobre transformação, né? Ai, Ana, mas a Foice não fala de corte. Eu estou explicando porque tem alguns seres de luz que entendem, né? Por verem muito, algumas que entendem por verem muito já, ou por estarem estudando, sim. Mas, todo oráculo, seja ele qual for, a gente trabalha muito com a intuição, né? E para quem é meu seguidor, eu sempre falo isso. Eu trabalho muito com a energia das minhas entidades ao meu lado. Todas as minhas entidades não são meus ciganos. E essa carta também fala de transformação. E aqui ela vem falando sobre a transformação do relacionamento. Então, eu havia explicado que para quem está se desentendendo, se aborrecendo, né? Com energias negativas dentro do relacionamento, vão haver transformações. Até porque me veio a carta dos lírios, que me fala sobre uma paz, sobre um equilíbrio emocional, né? Chegando para vocês no lado afetivo. E aí, vocês conseguindo se entender afetivamente, com o parceiro ou a parceira. Então, essa carta, ela vem trazendo, né? Uma carta vem puxando a outra, a energia da outra. E aí, ela vem trazendo para a gente energias muito positivas. Então, aqui, me fala, como eu falei para vocês, uma carta vem puxando a outra. Então, aqui, né? Vocês que estão com energias de briga, vão acontecer transformações. Ah, mas assim, meu relacionamento está mais para lá do que para cá. Pode acontecer essa transformação? Ou pode acontecer corte? Sim, pode, tá? Estou só explicando que eu sinto muito a energia de transformação, né? Desse relacionamento de vocês sendo transformado. Então, no amor, vai existir uma transformação. Não só dentro do relacionamento, como é... Ah, eu só estou ficando, mas aí nós paramos. Ele disse que não quer mais, que não quer se apaixonar. Pode mudar? A transformação, ela é uma mudança, né? Então, ela traz benefícios para a nossa vida quando há uma transformação positivamente para a gente, né? Que seja num lado positivo. Então, aqui me fala de todo tipo de transformação dentro do lado afetivo. Maravilhoso. E aqui me fala sobre uma paz, um equilíbrio, né? O Lírio, ele traz aí a energia aí do amor, né? A energia da paz, do equilíbrio emocional e da tranquilidade na nossa vida. Vem aqui fechando a nossa energia para essa segunda-feira, dia 11, a carta da nuvem, né? Que me fala sobre algum momento de tristeza, né? Alguém aí triste, alguém um pouco separado, um pouco longe, um pouco confuso, tá? Dentro desse relacionamento. Mas as outras energias aqui me saem positiva. Então, eu vejo que vão haver mudanças, que vão haver transformações dentro do seu lado afetivo. Tá bom, seres de luz? Bom, aqui a mensagem do universo me vem à intensidade e me vem voltando-se para dentro. Então, entenda. A carta da intensidade, ela fala de você ser rápido, de você ser intenso, de você saber agir, você saber como agir, né? Então, olha como o universo, ele é divino, ele é esplêndido, né? O que eu acabei de falar aqui. Aqui eu também falei sobre vocês se dedicarem, sobre vocês serem mais intenso, para haver uma reciprocidade, aí o universo manda a carta da intensidade. E aí a carta da intensidade pede para que vocês sejam rápidos, né? No momento em saberem agir no lado afetivo, em saberem fazer o encontro, né? Vamos dar uma exposição como se fosse o encontro de água doce com a água salgada. E às vezes tem ali, tem a pororoca, né? E ali tem aquele encontro, aquelas ondas, então é isso, né? Por quê? A gente sempre se atrai, como que pode? A gente não tem nada a ver. É muito difícil a nossa relação, porque cada um tem a sua personalidade. Imagina se todos nós fôssemos iguais, que graça teria, né? Então aqui essa carta fala sobre você ser mais intento, ser mais rápido, tá? Você tentar transformar a sua vida. Essa carta fala de uma intensidade, mas ela fala de uma transformação. Então transforme tudo no seu lado afetivo a seu favor. Mas traga coisas boas para a sua vida, traga benefícios, traga energias positivas. E aqui ele vem trazendo a mensagem para vocês, seres de luz que estão assistindo esse vídeo, voltando-se para dentro. Então é o momento de vocês saberem agir, transformarem todas essas situações e no final mentalizarem, né? Você vê que aqui existem vários rostos. Aprendam a olhar a imagem. Aqui tem uma moça meditando, ela tem um leve sorriso. Aqui é como se fosse uma onda, que traz a paz e a tranquilidade para ela. Mas aqui ela medita, porque ela faz a autoanálise, né? Ela faz a auto-reflexão. Então ela pesa tudo aquilo que ela passou. Tudo aquilo que trouxe sofrimento para ela. E esses rostinhos aqui trazem sofrimento para ela. De uma forma, trazem um apego, né? Algo que possa, dentro do relacionamento de vocês, trazer aí brigas, desentendimentos, às vezes por ciúmes, né? Então o universo, ele é maravilhoso. Ele vem falando que vocês estão na hora de vocês voltando-se para dentro. Então volte-se para dentro de vocês. Façam uma reflexão interior. Analisem todo o relacionamento de vocês. Mas analisem vocês, seres de luz. Eu sempre falo isso. Ouçam a voz do eu. Do seu eu, né? Se conecte com o seu eu. Eu sempre falei isso nos meus vídeos. Que antes da gente se conectar a Deus, a espiritualidade maior, a gente tem que se conectar a nós mesmos. A gente tem que entender quem nós somos, o que nós queremos e por que aqui estamos. Entendeu? Eu vivo sem saber o porquê. Não existe isso. Então está na hora de você mudar. E aqui, principalmente no seu lado afetivo, essas duas cartas falam isso com muita intensidade. Com muito valor. Tá bom? Bom, eu espero que vocês tenham entendido, tá? A mensagem do amor para a semana, né? Do dia 11 ao dia 17. Desejo a vocês muita luz e paz. Espero que vocês gostem de coração, tá? Deixem o like. Não esqueçam de deixar o like para ajudar o canal a crescer. Não esqueçam de compartilhar e se inscreverem aí no canal se vocês ainda não são inscritos, tá bom? Agradeço a vocês com muita luz e paz. Desejo a vocês muita luz e paz. Agradeço de coração. Com muito amor, com muita paz, com muita tranquilidade, tá? Com muita prosperidade. Uma excelente segunda-feira. Muito amor no coração de vocês, tá? Não se esqueçam de se inscrever e deixar o like, tá bom? Fiquem com Deus. Uma ótima semana para vocês. Tchau, tchau e gratidão.